Oi, oi, tô de volta hoje pra poder falar de No Ritmo do Natal, novo filme natalino da Netflix que já tá disponível na plataforma, eu já assisti, como vocês sabem, né, quem acompanha aqui tá ligado que eu adoro filme de Natal, então já corri pra assistir e vir aqui falar pra vocês o que eu achei tá? Mas antes, inscreva-se aqui no canal, tem muito conteúdo aqui no YouTube e aí depois de se inscrever, você ativa a notificação, tá? Porque só assim que você fica sabendo quando tem vídeo novo aqui no nosso canal Vamos fazer desse show uma coisa muito especial Uma coisa que essa cidade nunca viu É... foi uma pergunta retórica? Não, era pra ser inspiradora Pareceu retórica, e vocês? Tanto faz, vamos começar No Ritmo do Natal é mais um filme natalino que tem ali a comédia romântica como pano de fundo conta a história de uma mulher que já tá chegando aí numa certa idade que pra o trabalho dela é considerado, entre aspas, velha, né? E aí ela acaba sendo dispensada, ela trabalha sendo dançarina E aí acaba, né? Que ela volta pra cidade dela, lá pra casa dos pais, né? Até pra poder ter ali um tempo mais, sabe? De reconexão com ela mesma do que ela vai fazer da vida e tal E os pais, inclusive, né? Cobram sempre a presença dela Mas como ela tava sempre trabalhando E na época do Natal ela faz um show de Natal como dançarina Acabava que ela nunca nem passava o Natal com eles direito E aí, ao voltar pra cidade, ela se depara com a situação do estabelecimento que os pais são donos E tá com uma dívida muito grande E estão quase sendo dispensados E aí a filha, não, isso daqui é um lugar clássico da cidade, né? Já foi ali um ponto, sabe? Super crucial pra cultura, né? Local E aí ela fala, não, vamos fazer alguma coisa Vamos fazer um show de dança, na realidade, só de homens fazendo striptease Tem que ter um jeito de deixar as pessoas animadas com esse lugar de novo E acha que homens strippers são a resposta Show de dança masculina São homens tirando a roupa São homens tirando a camisa Ah, então é bem diferente É sério? Não! O filme todo gira em torno disso E acaba que nesses dançarinos Ela conhece aí um novo pretendente, vamos dizer assim Que é interpretado pelo Chad Michael Murray Que muita gente conhece aí ele De One Tree Hill, né? Série famosíssima ali do início dos anos 2000 E aí agora ele interpreta ali meio que um faz-tudo da cidade E acaba que ele é um faz-tudo também Desse estabelecimento dos pais dela E fala, não, vem aqui trabalhar Porque você tem todo o perfil, tal, não sei o que lá E aí como ele gosta de ajudar Ele fala, não, se é pra ajudar, eu tô nessa E aí os dois acabam se envolvendo E cada um com seus dramas pessoais E mais pra frente a gente descobre, né? Um drama dele ali, né? Do porquê que ele tá na cidade Do porquê que ele também tem desilusão Aí com novos relacionamentos E acaba se desiludindo também com ela Mais uma vez ali quase que no final do filme Já tá aqui esse spoiler pra vocês Bom, como eu sempre falo aqui Esse tipo de filme São filmes assim pra gente passar o tempo Pra gente poder ver até mesmo no Natal Quando a gente tá com a família, com os amigos Ou sozinho mesmo, né? Pra poder dar aquela distraída Aquela desanuviada na cabeça Mas eu achei um ponto interessante desse filme Que assim, não é nada muito profundo não Mas ele toca, né? Sutilmente num tema que é muito bacana A gente discutir e refletir sobre isso, né? Apesar do filme não ter muito nessa discussão Mas como o plot dele gira em torno disso É legal a gente falar aqui Que essa questão do etarismo, né? Seja ela na fase da vida qual for Caso da personagem principal Ela tá ali, né? Entre os 30 e 40 anos E é considerada velha Pra continuar dançando no trabalho dela Só que Vou dar outro spoiler aqui O próprio filme, numa determinada hora Traz um personagem mais velho Ali um cara também Por volta dos 50, 60 anos, né? Que vai dançar Junto com esse grupo de homens ali Fazendo o striptease E vira o maior sucesso Então assim, é muito interessante O filme mostrar isso E normalizar, inclusive Temos até o Natal pra salvar esse lugar Ou ele já era pra sempre Com licença Só mais algumas motivas Pois olha, isso é o mais ensino Bom, gente Quero saber de vocês Já assistiram? Coloca aqui nos comentários O que vocês acharam Se não assistiu Bota aqui também a expectativa de vocês E curte o vídeo, hein? Curte que o YouTube vai entender Que vocês gostam aqui do nosso conteúdo E o próprio YouTube vai recomendar Esse conteúdo pra outras pessoas Mas vocês vão recomendar também Fazendo o quê? Pegando o link aqui do vídeo E mandando pra todo mundo, hein? Manda pros amigos Pra família Joga nos grupos do WhatsApp Pra todo mundo ficar junto com a gente Por dentro E no Ritmo do Natal Tá bom? Ó, a gente se vê numa próxima Beijo, beijo Tchau 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 Tchau